E lá se vai uma das maiores, se não a maior esperança do Brasil conquistar um cinturão masculino do UFC em 2019. Sim, Marlon Moraes acabou perdendo por nocaute técnico no terceiro round para Henry Serrudo, campeão olímpico, campeão peso mosca e campeão peso galo do UFC. Mas vamos começar pelo começo. Quem me acompanha lá no Twitter percebeu que eu estava empolvorosa no início da luta porque a estratégia do Serrudo parecia simplesmente bizarra. Isso porque um wrestler do calibre dele, baixo e curto, precisa ser um bully, tomar o centro do octógono, encurtar a distância, botar pressão e ameaçar o adversário constantemente com as suas quedas. Mas não, o mensageiro deixou o adversário tomar a iniciativa, deu todo o espaço do mundo a um striker com alcance superior, arsenal de golpes mais vasto, mais rápido, trabalhar todos os seus chutes sem ser muito incomodado. Até o meio do segundo round, o Serrudo parecia completamente dominado e neutralizado pela movimentação e as combinações de golpes do Marlon. Ele já tinha até abandonado a sua postura de karateka, com a base mais afastada, e começou a ficar meio dependente de overhand de direita. Isso acontece geralmente quando o cara não pega a distância e passa a tentar tocar o adversário de qualquer jeito. Os chutes baixos do Marlon estavam entrando um atrás do outro e a perna dianteira do Serrudo já estava parecendo um rosbife, parecia só questão de tempo até ele cair. Destaque também para a cabeçona do Serrudo, como absorve o golpe, né? Ele é malandro também, abaixa sempre a cabeça quando o castigo está vindo. Eu nem ficaria surpreso do Marlon estar com uma canela ou com a mão fraturada. Assistindo a luta, eu fiquei com a impressão de que o que mudou o rumo da prosa foi um desses overhands do Serrudo que atingiu o Marlon em cheio. Mas Serrudo é inteligente demais e a leitura que ele fez foi perfeita. Percebeu logo cedo que Marlon entrou para nocautear, para fazer uma corrida de 100 metros rasos e dar uma maratona. Abre aspas. Nas primeiras trocas, percebi que ele estava jogando os golpes com muita força, talvez toda a força que tinha. Aguentei e segurei a onda, porque sabia que ele não teria como manter esse ritmo. Quando vi os braços dele cansarem e ele perder a compostura, toda aquela pose de confiança que ele tinha no começo da luta, entendi que era hora de comer. Nada nessa vida é coincidência, meus amigos. Ninguém vira campeão olímpico do Rash em estilo livre aos 21 anos e depois duplo campeão do UFC, sem ser um ser humano completamente especial e fora da curva. Depois que a mão direita do Serrudo começou a entrar, o Marlon perdeu o ímpeto, a performance foi caindo e o brasileiro passou a andar para trás, aí foi o começo do fim. Ainda assim, eu confesso que eu fiquei bem surpreso de como o Marlon foi completamente dominado no clinch do Muay Thai, né? O brasileiro que foi campeão de Muay Thai ainda na adolescência. Toda vez que o Serrudo apanhava ele pela nuca, não havia qualquer tipo de resistência. E o Serrudo, a Lavanderlei Silva ali, encaixou 10, 15 joelhadas. O Marlon chegou a ensaiar uma reação no final do segundo round, onde apanhou o Serrudo com uma mão direita que deu uma anestesiada no americano. Mas ali no terceiro round, com os dois já tendo engolido muitos golpes, a gente viu o cansaço batendo mais pesado de um lado e o lastro fisiológico e a força de um wrestler olímpico fazendo a balança pender pro outro. Na verdade, o bichão teve o sangue frio de apanhar calado, esperar a hora certa e avançar. Serrudo, então, virou o bully. Conseguiu encurtar a distância com facilidade, conquistou o clinch, arremessou Marlon Moraes no chão. Marlon ainda tentou ali fazer uma meia-guarda, mas não teve jeito. Virou sessão descarrego, as cotoveladas começaram a chover, hammer fists, né? Golpe aqui de lado e o árbitro precisou interromper. Não mente quem diz que o campeão olímpico e duplo campeão do UFC já é um dos maiores atletas da história dos esportes de combate. Encerrudo pediu agora pra receber como um peso pesado, ameaçou a categoria até 61 quilos, chamou Dominic Cruz, Cody Garbrandt, Uriah Faber e disse que, inclusive, pode sobrar pro campeão até 66 quilos porque ele quer três cinturões. Por desencargo de consciência, eu fui ver a diferença de tamanho entre ele e o Max Holloway, atual campeão dos penas. O Holloway é 20 centímetros mais alto e tem mais de 15 centímetros de envergadura a mais. Agora, se o Frank Edgar vence o Holloway no UFC 240, aí, meus amigos, a coisa fica extremamente interessante. E o que dizer também do Eric Albarra Sim, o capitão das Américas, treinador principal do Serrudo e treinador de wrestling da Pitbull Brothers. No mesmo mês, ele foi duplo campeão do Bellator com o Patrício Pitbull, campeão dos penas e campeão dos leves, e duplo campeão do UFC agora com o Henry Serrudo. E detalhe, Henry Serrudo salvou a categoria até 57 quilos do UFC. Como ele venceu, Dana White disse que vai manter o peso mosca pra ele poder defender os dois cinturões. E ele fez isso tudo com o tornozelo torcido. Ele torceu o tornozelo há dois dias antes do treino aberto. Sinistro demais. Mas, como sempre, meus amigos, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa vitória magnífica do Serrudo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Esse domingo, eu vou falar sobre o próximo passo do Serrudo. Há muitas oportunidades pra ele no radar. Também deu falar de mais alguma luta aí interessante do UFC 238 que não deu pra falar nessa virada, né? Nessa madrugada de sábado pra domingo. Então, aguardem novidades. Também confiram a minha resenha sobre Tony Ferguson versus Donald Serrudo, que vai pipocar aqui em algum canto. Muito obrigado pela audiência de sempre, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.